E o Gabriel Schurrer tá preocupado. E aí o Ronaldinho Gaúcho. Wagner Love, esperança de gols da torcida rubro-negra. Ali o David marcado pelo Fritz Lerner. Escanteio cobrado, Bottinelli vem com efeito na área. E o Wellington de cabeça e a gol! Gol do Flamengo! E o gol é dele! O Wellington faz a festa da maior torcida do Brasil. E que efeito foi esse na bola do Bottinelli, companheiro? Impressionante. O Wellington, tão criticado, mas faz um gol decisivo. Importante, porque neste momento o Flamengo está classificado. Neste momento, Flamengo 1 lá no I0. 18 minutos no primeiro tempo. Festa da torcida rubro-negra. E está classificado, porque lá em Assunção está 0 a 0. O Olimpia e Emelec. Wagner Love. Ronaldinho. Passou bonito. Outro drible. Abriu pro David. Pode bater. Limpou, chutou, é gol. Gol! O David! País, a festa maior torcida do Brasil. É gol do Flamengo no Engenhão. Jogada de Ronaldinho pro David. É, meu amigo. O mundo gira. A vida muda, jogo a jogo. Muito criticado, depois de perder aquele gol incrível contra o Vasco. E agora fazendo um gol importantíssimo, David. Flamengo 2. Lanui 0. Wagner Love pedindo. Ronaldinho na ponta. Onde ele gosta de jogar. Lá vem o RDI. Rapaz, foi pra lá e veio pra cá. Lá vem o Ronaldinho. Outra vez. Grande lance. Cruzamento. Luiz Antônio de primeira é gol. Gol! Luiz Antônio! País, a festa, a nação rubro-negra. Ronaldinho, Ronaldinho. Como nos velhos tempos, que lance. E uma bola precisa pro Luiz Antônio. Já tava olhando há muito tempo. Aí ele deixou o zagueiro na saudade. E o Luiz Antônio foi muito feliz na conclusão. R10. Uma jogada sensacional. E a vibração do Luiz Antônio. O torcedor canta. Mantém a esperança. Flamengo 3. Luiz Antônio. Lanui 0. Wagner Love chorando. Bottinelli. Sem acreditar. Aí os jogadores do Flamengo no campo de jogo. Dá pra acreditar, Léo Moura, numa situação como essa? Não, já tava no final. No futebol tudo pode acontecer. Felizmente, a classificação não veio. Mas nesse último jogo aqui fizemos o papel de casa que era vencer. Agora vamos procurar colocar todas as forças no Carioca e no Brasileiro. É o Léo Moura que pediu aí pra deixar o retorno realmente muito abatido com esse terceiro gol da Melec. Mas tem jogo ainda, né, João? Não, não acabou não. É, o jogo não acabou lá, não. O jogo não acabou. Todos no Olímpia não acreditam, hein? Que situação dentro de casa. Olímpia 2, Emelec 3. Tem jogo, tem jogo. Não acabou não.